Primeira vez na MobiLed hein galera, rapaz Tá meio chão da Luba Se chama aqui de charla Se chama aqui de charla Olha aí galera, dá um link na mobilete Como é que chave? Olha ali eu mostro direito pra vocês verem Olha o painelzinho Vamos lá desenvolver a Mobi pro dono, né? Acelerar e pedalar a minha vez Acelerar e pedalar a minha vez Acelerar e pedalar a minha vez Do que? Acelerar e pedalaram Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.